o pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim olha só hoje vamos fazer os vasos tipo cachepô certo de tecido e com alças eu até fiz esse aqui já é com alcinha fiz ele quadrado cento de uma caixa quadrada e cobre ele é com tecido certo mas coloquei a natinha de semente e essa que eu vou fazer redondo aí tem esse esse modelo aqui eu vou ter papel aqui botei papel aqui esse modelo aqui eu aprendi com g de alvos que faz os vasos de tecido belíssimos lindo vale a pena conferir pessoal vamos lá e veja o trabalho dela que eu vim ela fazendo lá o modelo desse desse dessa forma né o tecido já cortei aqui ó isso aqui é de camisa mesmo umas tiras e dois pedacinhos de ferro já torci para fazer a alça do meu vaso certo vocês podem usar para um cachepô também e a nata é essa daqui ó a nata não a massa eu coloquei duas de areia para duas de cimento peneirado certo e fica assim ó e aí eu vou envolver tudo isso aqui sim e mais uma tira ó de tecido para colocar no vaso também e aí eu vou envolver tudo isso aqui no cimento agora ó pessoal já envolvei tudo centraliza aqui o meio ó e aqui vai servir de drenagem vamos tirar bem aqui e com esse outro tecido vamos colocar aqui ó e apertar seca aqui ó essa parte o tiramos colocando para dentro assim Vamos lá. Vamos lá. Aí vamos esperar esse trabalho secar por 24 horas na sombra, entendeu? E dependendo do clima da sua cidade pode deixar até mais, certo? Aí vamos esperar essa peça secar para a gente começar a dar alguns acabamentos nela, ok? Então, já dei uma secadinha aqui, ó. E eu também, com o tempo que foi reservado para secar, eu fui passando essa natinha aqui que é cimento, peneirado, água e cola. Aí já aproveitei, já impermeabilizei, já peça e ficou assim. Certo? Quem não quiser deixar só no tecido mesmo pode deixar, mas eu passei isso aqui três vezes, essa caldinha aqui, ó. E agora vamos só desenformar. E agora vamos impermeabilizar por dentro. Só que não está. É importante umedecer a peça também, pessoal, antes de colocar a massinha dentro, certo? Aí aqui, ó. Dá os acabamentos aqui. Esse processo faz nele todinho por dentro. Fora, não vou fazer porque eu já tinha feito antes. Ó, pessoal, eu fiz essa massa aqui que a gente já usa para modelar. Eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também. Que é um cimento para modelar e areia peneirado e água. Certo? Agora vamos decorar aqui o nosso vaso. Umedecer primeiro, né? Aí faz assim como se fosse um... Uma cobrinha. É aqui, ó. Vai dando a forma. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Então com a mesma massa. Vamos só modelando assim. Ó pessoal, finalizei assim, certo? Nossos vasos nessa borda aqui, ó. Por dentro também já está impermeabilizado já. E eu não vou modelar a alça porque eu gostei assim, certo? Agora vou esperar secar e pintar. Ó pessoal, já pintei aqui de branco, certo? Aí fiz essa tinta aqui, ó. Com tinta pra piso branco ou pra parede. Certo? Aí botei um pouquinho de pigmento marrom e ficou assim. Esse marronzinho claro. Então vamos começar aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tinta pra piso branco ou pra piso branco ou pra piso branco ou pra piso branco. Tinta pra piso branco ou 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 pra piso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto